A Letícia acabou de me lembrar que você queria que registrasse esse momento, sabe? Então eu vou registrar. Hoje o Edlin vai te pedir em namoro. Balmê! Como é que vocês estão sendo tão bom? Bora começar mais um vídeo legal que é esse canal. O que vocês mais temiam que um dia não iria acontecer... Na verdade, o que vocês mais queriam que um dia acontecesse e que eu mais temia que um dia poderia acontecer... É que eu desencalhei e que sim, eu tô namorando mais. We are the champion, my friend! Gente, como vocês viram aí no título, não é trollagem, não é meme, não é mentira. Eu estou namorando... Tá namorando, tá namorando... Gente, eu juro, a gente tá igual aquelas meninas, assim, tipo, sei lá. Eu tô me sentindo parecendo que eu tô na terceira série. Como se fosse um relacionamento, assim, da escola, sabe? Tipo, ah, quando você... Nossa, aquela coisinha. Pois então, como vocês viram aí no título, eu tô namorando. Eu já anunciei pra vocês em todas as redes sociais, então acredito que quando vocês estiverem assistindo esse vídeo, talvez vocês já saibam que a gente finalmente assumiu. Eu acho que se a gente não aparecesse, contando pra vocês, assumindo, tipo, Ai, tá, tamo junto. Eu acho que vocês iriam ir atrás de mim e do Wesley com a polícia pra poder, né, brigar com a gente. Então a gente decidiu anunciar pra vocês e, tipo, não esconder, sabe? Tipo assim, eu converso pra vocês que eu tava meio... Ai, será que eu não falo nada? Deixa quieto. Mas, obviamente, né? Eu acho que vocês merecem saber disso e também que vocês estão aí acompanhando tudo a minha vida. Sempre estiveram aqui. Inclusive, eu tava, assim, pensando... Por quê, gente? Eu vou explicar pra vocês. Eu não ia soltar esse vídeo. Não ia sair vídeo de pedido de namoro aqui no canal nem nada. Até porque quem organizou o pedido de namoro foi o Wesley. E aí eu tenho algumas cenas. E, assim, eu tava pensando. Falei, cara, eu acho que eu não vou, tipo, postar o vídeo no YouTube nem nada. Mas eu acho um pouco sacanagem com vocês que estão aqui. Que são os meus fiéis escudeiros que estão aqui acompanhando tudo. Tudo que acontece na minha vida em tempo real. E também, tipo, vocês que me acompanham aqui pelo YouTube. E aí eu falei, cara, não. Tipo assim, pô, é impossível a galera lá não ficar sabendo. E aí é isso, tipo, tem algumas imagens. Eu espero que vocês gostem. Espero que vocês sintam aí como que foi a pressão. Porque não tô entendendo. Eu quase desmaiei. Ainda tô um pouco chocada. Ainda tô tentando processar. Mas tudo bem. Só, tipo... E isso daqui é o anel que eu ganhei. Não é uma aliança. É um anel, né, amiga? É um anel. E foi a Natália que escolheu. Bom, muito forte a Natália que escolheu. Enfim, gente, é isso. Então a Natália pediu ele pra filmar. E aí vocês vão ver que ele conseguiu fazer o impossível. Que é tipo assim, eu não desconfiar que ele estaria gravando em hipótese alguma. Porque, gente, juro, o Wesley tem esse lado, assim. Então eu nunca ia pensar na vida que ele, tipo, tinha colocado um celular escondido atrás. Umas plantas pra poder, né, me pedir namoro. Inclusive, porque eu não tava nem suspeitando que eu ia ser pedida namoro nesse dia. Então, realmente, eu fiquei chocada. E aí vocês vão ver um pouco que a minha reação, inclusive, foi um pouco, tipo, desesperadora. Mas é isso. Bora pro vídeo. A Natália acabou de me lembrar que você queria que registrasse esse momento, sabe? Então eu vou registrar. Hoje o Wesley vai te pedir em namoro. A princípio, as flores eram pra ele entregar. E ele não tinha falado isso. Como você sabe, você provavelmente já recebeu as flores aí na sua casa. Só que como o Wesley é perfeito na comunicação, a gente não sabia que ele queria te entregar, sabe, as flores. Aí o que a gente fez? A gente pediu a Floricultura pra entregar na sua casa. O que que pega? Porque, tipo assim, nós, eu sou fracasso de bilhete, mano. Tá ligado? O que que pega? Você não acha melhor, tipo assim, eu comprar a flor, tá ligado? E um ursão, entendeu? E a cesta, mano? O que que você acha? Porque o bilhete, ela gosta muito, né? Porque, tipo, olha, olha que eu não tenho ideia pra essas paradas, mano. Eu sou muito... Então, ele ficou surpreso que a Floricultura entregou as flores na sua casa. E ele falou assim, nossa, e agora? Como que eu vou fazer o pedido? E quando ele falou o pedido, eu virei, eu surtei, velho. Por quê? Porque eu não sabia que ele iria fazer o pedido hoje. Então, tipo, eu achei que ele iria só mandar as flores, mano. Mas ele vai fazer o pedido hoje. Aí, o que que a gente teve? A brilhante ideia. Assim, ah, velho. Faz um jantar pra ela e compra um anel. E é isso que a gente vai fazer agora. Tô indo lá comprar o seu anel de pedido de namoro. E eu tô muito emocionada. Vai ser perfeito, velho. Vai ser perfeito. Eu sei comprar anel? Não sei comprar anel. Eu nunca comprei anel. Mas as meninas vão me ajudar. A Vitória e a Letícia estão no telefone. E enquanto isso, a senhora está indo pra minha casa. E eu fugi. Escondi de você. Porque é muito difícil fazer surpresa pra você, velho. É quase impossível fazer alguma surpresa pra você. Você complica. Quando é pra você estar em casa, você não está em casa. Quando é pra você não estar na minha casa, você está na minha casa. Então eu tive que fugir, velho. Mas é isso. Vai ser perfeito. Já tá sendo perfeito. Gente, eu não ia gravar isso. Mas eu acho que vocês fazem parte de todos os momentos da minha vida. Então eu acho que seria meio egoísta se eu não filmasse pra vocês a minha real situação nesse momento. Eu tô dentro do meu banheiro chorando porque eu ganhei flor. Não é por causa da flor, obviamente, né? Mas assim, o sentimento, sabe? Tá passando um milhão de coisas assim. E é muito louco pensar que, tipo, sabe? Eu tô vivendo isso. Tô, tipo, apaixonada, gostando muito de uma pessoa. No caso, o Wesley me mandou um buquê de flor. Aí ele me mandou um buquê de rosas azul. Ó, chegou o recadinho aqui, ó. Para, Julie, de Wesley. Mandou chocolate também. Olha que lindo. E assim, eu queria muito ver ele, mas ele tá... No aeroporto, na verdade, era pra ele ter chegado ontem. E aí, tipo, o voo foi cancelado. Então ele tá vindo, tipo, hoje, né? Voltando pra BH hoje, no caso. E aí, tipo, ele vai chegar, sei lá, no final do dia. E aí eu decidi mostrar pra vocês esse dia. O quê? Eu não sei quando vocês vão assistir esse vídeo. Nem quando a gente vai se assumir, enfim. Mas já tava, obviamente, claro, estampado na minha cara. Né? Que, tipo, eu estava completamente apaixonada. E gostando muito dele. E é muito louco, assim, pra mim. Porque eu sempre me abri muito aqui pra vocês, né? Eu sempre fui muito aberta, assim, tipo, na internet. Enfim, inclusive, eu sou muito mais aberta do que o Wesley, inclusive. Mas eu tive tantas experiências. Eu passei por tantas coisas. E eu me senti fechada, sabe? Eu tava com medo, assim, tipo, de não conseguir ser eu de novo. E viver isso de novo. Então ele conseguiu fazer isso. Então ele despertou esse lado, meu, sabe? Tipo, de realmente, sabe? Tá apaixonada, viver e viver intensamente. Eu sempre fui muito intensa. Então eu sempre me entreguei muito pras coisas na minha vida. Em todas as áreas. Sentimental, enfim. E eu tava totalmente retraída, assim, sabe? Com medo. E ele chegou, plau! Já era. Quebrou tudo, assim. E é por isso que eu tô emocionada. E é isso. Eu só quero que ele chegue logo. E eu só queria dizer que eu orei muito, assim, por isso, sabe? Tipo, que eu conseguisse me entregar. Que fosse uma coisa leve. E as coisas ferem acontecendo naturalmente. Tipo, a gente foi vendo e... Sabe? Tipo, do nada. É isso. Ai, sério. Que linda. Caraca. Sério. Passa um filme na minha cabeça. Sério. Sério o quê, amiga? O que é sério? É sério, porque vocês estão me deixando ansiosa. A Natália perde a minha unha, mano. Eu já não sou unha. Eu não perdi. Ela caiu aqui. Pelo menos um dia eu preciso, mano. Aí eu colei meu sabugo com esse super bonde, mano. Ah! Era o tamanho errado da unha. Gente. A blusa! A blusa, velho. Ô, Junior, eu só tenho essa blusa, velho. Não, era tão uma peladinha. Não, mas sujou muito. Gente, o Wesley só me gosta de unha. Na verdade, não é que ele só me gosta de unha, mas... A gente vai dizer que ele é tóxico. É, não. Ele não é tóxico, mas é porque ele sempre elogia quando eu tô de unha. Aí eu sempre tô de unha. Ele faz assim. Ele faz assim. Você tá de unha. E aí ele super comenta. Ele fala, gostei dessa decoração. E hoje é linda de unha. Vambora! Tá jogando, Wesley? Lógico. Você tá com o celular da Natália, velho. Mentira. É, eu tô com a ideia de ela. O celular não funciona. Ele comprou o celular. E aí eu descobri que... Só funciona no chip de internet. O que vocês compram agora? É, eu comprei um dia. Eu fui ligar aí. Você funciona no quê? Não tem chip. O E-Volny 14 não tem chip, não. E olha, você gostou. Eu amei. É. Você é o meu irmão? Eu tô de errado, você acredita? Eu acredito. Eu não sei que vai sair. Por que que deu tudo errado? Ah, tudo errado. Mas eu não esperava. Tipo assim, eu fiquei chocada. É? Aham. Eu chorei. Mentira. Eu juro. Eu chorei. Ó, eu tô falando sério. Eu fiquei uns 21 minutos e eu fiquei um pouquinho chateio. Eu fiquei um pouquinho chateio. Eu tô assim no banheiro. Para de casa. Eu não vou te mostrar o vídeo, mas eu juro por Deus. Eu não vou te mostrar o vídeo, mas eu juro por Deus. Eu não sempre gravo tudo que eu faço. Deixa eu ver então. Não. Mas eu fiquei sentada. Porque ficou muito engraçada. Tipo assim. As meninas iam pra noteira. Mas eu tipo, não esperava. Tipo, é porque o que que aconteceu foi o seguinte. Eu não tava em casa. E aí tipo assim, o prédio... O prédio não pode aceitar flor e chocolate. Porque essas coisas normalmente é só pra pessoa que entregam. E aí eu tava sem celular. Então tipo, sai de casa. Fiquei incomunicado. Ninguém conseguia me ligar nem nada. E eu tinha ido pro depósito, mano. Acabou tipo, eu fui na... Pegar mais material aqui. Eu tava fazendo várias coisas. Eu tava na rua. Aí o Igor tava comigo. Aí tipo, fizeram duas e meia. Aí tipo, a Natália foi mandando mensagem pro Igor. Manda a Júlia pra casa agora. Aí tipo, eu falei assim, Júlia. Vai com sua casa aí. Tira, que legal. Você é louco. Vai tipo assim, era fácil. E desculpa, eu tô dando pra você. Foda, eu tô dando pra você. Você acha que tem que ter tomado um plano? Eu não quero saber o plano, mas eu não acredito. Você acha que tem que saber o plano, não? Não. Certeza? Não. Será? Não, eu não quero saber o plano. Não, eu já... Porque você quer me contar o plano? Não, eu quero te falar também. Fala. Mas você não quer saber. Não, mas você quer falar. Você não quer te falar o que você não quer saber. Não, porque às vezes você não quer contar. Tipo assim, ah, não vou contar. Não, eu posso contar. Mas se você não quer saber, então eu não vou contar. Eu quero saber se você quiser falar. Como eu tô falando assim que eu não quero saber. Porque às vezes você não queria contar, entendeu? Fala. O que que aconteceu? O que vai acontecer? Eu quero você também, você falando. Tipo assim, o problema é o seguinte, eu ia comprar a flor, tá ligado? E eu ia te entregar, tá ligado? Só que eu não vi você, né? Só que tipo assim, eu ia te entregar a flor, tá ligado? A gente faz um pedido. Gente. Aí você me entregou a flor, né? Eu entreguei a flor, tá ligado? Eu não fiz o pedido, entendeu? Entendi. Aí foi. Tô comprimado, tá ligado? Mentira. Aqui, ó. Para? Não, não, não. Nossa senhora. Não, para. Não, eu vou passar a mão. Olha o marido, meu amor. Olha aí, mano. Dá. O que foi? Você conseguiu fazer o marido? Olha, cara, mano. Eu quero falar. Eu quero falar. Cuma, eu quero falar. Eu quero falar. Calma, eu quero falar, calma. Eu vou morrer. Por que você vai dar aqui ou não? Eu amo! Eu amo! Calma! Nossa, eu não tenho medo! Ai, eu estou morrendo! Eu estou morrendo! Eu estou tremendo! Ai, mano, calma! Wesley, mano, você foi super fofo! Wesley, como está sendo o primeiro dia de namoro? Maravilhoso! De frente com Natália! Vai, Natália! Wesley, como foi o seu sentimento para pedir em namoro a Julia? Sentimento de... Sensação de desmaios! Angústia! E dor! Fiquei mauzão! Fiquei mauzão! Fiquei mauzão, tá ligado? Mas agora você está bem? Está feliz? Vamos começar a esquentar! Meu amor ainda está esquentando ainda mais! Tipo assim, não vai levando, entendeu? Entendi! Está passando! Estou pegando de jogador! Estou pegando de jogador, tá ligado? Quer mandar um abraço ao meu amor? Quer mandar um abraço ao meu amor? Quer mandar um abraço ao meu amor? Não! Caramba! Pera aí, gente! Eu deixei que consensar, cara! Agora, se a gente está assim... Você tem que arrepender! Ah, não! Para! Está muito fofo! Vai! Nosso momento fanbase! Ai, caramba! Eu estou criando fanbase! Obrigado.